Olha só, o dia a dia é da Fátima da capoeira, meus amigos. Hoje eu tenho uma surpresinha pra vocês. E pra mim também, mas anyways. Olha a minha calcinha de zebra. Vai tomar a flora, tá ligado. Calcinha. Tá certo, colono. Tá certinho mesmo. A Letícia é do time do colono, dos viciados, entendeu? Mas aí tem um porém. Eu sempre me defendo quando eu vou jogar de monstro, porque eu jogo sobrevivente, eu não jogo demônio. Ih, eu ando treinando, fodeu. Então peço perdão pelo vacilo aí, tá? Pelo menos eu sou sete que você mata. Não, não, não. Eu sou sete vai, eu sou sete é certeza que vai. É muito... Você não vai me ver nessa partida, Letícia. Não, tá bom. Deixa eu decorar quem quer quem aqui, ó. Eu sou a Claudete, fica feliz aí que eu sou a Claudete. Pode procurar que você não vai me achar. Tá bom, tá bom. Até mais aí, sou sete. Nos vemos na próxima árvore. Boa sorte, Letícia. Boa sorte, Letícia, Letícia. Ó vamos, meus gamigos. Ó, na última partida, o Van Dep não foi Cover Dep, sou sete. Foi Sacrifi Dep. É verdade. Eu só quero... Ele me deu um drible lindo, porque eu dava dano desce quando ele pulou pra cima. Ele pulou pra cima de mim numa janela que me deu um sujo, tu viado. Ah, bota fé, eu também, também. Desde que nós reiniciamos esta nova temporada, eu não fui meme nenhuma vez, gente. Só quero deixar claro. Tem um meme ambulante pra quê? The Macmillan State. Que monstro é que ela vai? Eu tô na frente de um gancho aqui. Eu vou ver o... Você já conhece os mapas pelo nome, Rash? Sério? Que decepção. Não, aparece lá embaixo, meu amigo. Não, eu sei, mas você sabe o que mapa é. Sei, mas isso aí é fácil de decorar. O país do colono que joga isso aqui há 400 anos e não sabe até hoje qual mapa é qual é. Eu não sei o nome dos mapas de pode. Ele acha que o Macmillan é o da Granja. Granja com Marie. Eu gosto da Granja com Marie. Granja com Marie. Eu acho que tá com invisível, né? Nossa, trabalhamos com grátis com invisível. Eu vi ela passando aqui, ela não tá invisível. Eita. Parabéns, parabéns. Ah, parabéns, parabéns. Mas aí eu já fiquei nervoso, né, filho? Porra, claro, ele caga o bagulho no meus corno ali, porra. E aí você não tem psicológico pra segurar e caga junto, velho. É pro grátis com invisível, viajou-se. Caralho. Eu vi, eu vi. Te perdeu, te perdeu, te perdeu. Te perdeu, tá comigo muito ainda. Não tá não, tá não, não tá não. Claro que tá, velho. Vai correndo. Cala a boca, Azul 7. Tô indo pra trás, ela tá aqui, mano. É, ela tá aí. Peguei uma lanterna, peguei uma lanterna. Caralho, alguém transfira pra mim, seus corno. Não, ela tá comigo ainda. Vem pra casinha pequena que é onde tá o... Não sei, tô no meio do mapa perdido. Vou morrer a qualquer instante, porque Azul 7 é um bosta. Vem pra casinha pequena que eu tô com a lanterna na mão. Eu sou um bosta? Você faz a merda no girador e o bosta sou eu. Você é um bosta. Vou tomar no teu cu, velho. Vamos achar o resto agora. Tô na árvore de sacrifício, tô na árvore de sacrifício. Tá, tá, vou tentar achar. Perdi, perdi ela. Debrei, 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 debrei. Achei um medkit, moleque. Continuo na árvore de sacrifício. Tá ficando invisível. Eu vou pra aí, vou pra aí. Ficou invisível. Pra cá, eu tô no meio do mato alto aqui, atrás de uma pedra. Tô indo pra árvore de sacrifício. Me espera. Não vem correndo, vem andando. Não, eu tô vendo correndo até eu enxergar ela. Quando eu enxergar ela, pode correr. Ela tá invisível, filho. Você não vai enxergar ninguém. Quando eu enxergar a árvore. Entendi. A árvore é bem no meio do mapa. Eu sei que ela é bem no meio do mapa. Eu tenho que ir pro meio do mapa. Me achou? Me achou? Ah, ela tava me ouvindo, trahardando no sonzinho. No sonzinho. Na frente de um gancho. Achei o senhor. Calma que eu tô chegando. Vem, ela me achou, mas você é um lento, coloco. Fiquei aqui igual um idiota, te esperando pra morrer. Eu tava perto de você, mané. Eu tava perto de você e não me liguei. Ela vai te ouvir no gerador aí. Vaza do gerador. Tá, e ela tava do meu lado ou do lado do seu? Tá comigo ainda. Agora vazou. Não, ela tá me procurando, ela tá procurando. Eu debrei ela. Ela não ficou invisível ainda. Não, ela tá atrás do seu set. Tem que botar uma pressão. Ela me perdeu, me perdeu, me perdeu. Ficou invisível. Agora ela ficou invisível. Tá atrás de mim. Achou você. Segou, 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 segou. Toma porrada, toma porrada por mim. Tinha que ter alguém pra salvar antes, né, velho? Se você pegou, você tinha que salvar. Vai, agora toma porrada. Vai, 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 vai. Vaza. Ela tá atrás de mim? O que aconteceu? Tá comigo, tá comigo. Tá comigo. Tá contigo mesmo? Não, 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 não. Saiu de mim, saiu de mim. Tá comigo, tá comigo. Ela é esperta, ela foi no fraco. Tenta debrar, tenta debrar. Ai, mano. Vai morrer? Vai. Já tava no struggle. Tem madeira aqui, tem madeira aqui, mas não tem ninguém perto. Eu sou o set. Sou eu, sou eu, sou eu. Ela tá vindo pra cá, hein, Colô. Meu Deus do céu. Vaza. Tipo, tipo, tremendos. Eu sou o set, tu me ouviu? Ela ficou invisível e foi atrás de você. Ela foi atrás de você, Colôno. O Katakana dá pra salvar, já morreu, né? Já. Então volta pra cá, que continue o gerador, Colôno. Ela me dá uma porrada. E eu não tenho onde fugir. Eu não tenho pra onde fugir. Eu não tenho pra onde fugir. Esse mapa é uma bosta pra fugir, velho. Porra, fiquei prestando atenção no Colôno. Mas é escuro. Não tem madeira, não tem infinito, não tem nada. Pra onde você foi, Colôno? Uma puta que pariu. Mas você conseguiu debrar, não? Não. Pede em mim, velho. Não, eu tô não. Vendi, Colôno. Eu tô perto, eu tô perto. Vem pra perto logo, Vendep. Vem pra perto logo. Ah, tô com 95% aqui. Eu vou correndo aí. Arma, cabana, 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 cabana. Morreu ela. Morreu o Katakana. Tem outro aí. Mas esse é... Não precisa, não. Cadê eles? Ok. Me diz aí onde ela tá. Ela tá na minha esquerda, tá atrás de mim, na direita, atrás, direita, atrás. Voltou, voltou, voltou. Ela só fez o bait, tá fazendo o bait. Tá fazendo o bait. Calma. Eu tô aqui perto, tô aqui perto. Calma, tá na minha frente, tá na minha frente. Bem longe. Tô chegando também. Ó, se vier um pra tomar porrada e o outro pra salvar, dá. Se não, não. Calma, Colôno. Se não, não vem. Fica abaixado. Não deixa eu te ver. Ai, tu ficou apavorado, seu 7. Não, ela vem na minha direção, ela vem na minha direção. Vem agora, Vendep. Agora é tu, Vendep. Ai, tomei uma, tomei uma, tomei uma, tomei uma. Talvez, talvez, talvez. Tomei uma, tomei uma, tomei uma, tomei uma, tomei uma, tomei uma. E tomei, tomei uma, tomei uma, tomei uma, tomei uma, tomei uma. Ela foi atrás de vocês aí. Ah, mano, eu preciso me heilar, velho. Ela tá atrasadando muito, eu não vou chegar perto dela gemendo desse jeito. Tem, onde tem baú? Tem aqui dentro, Rashi? Ela tá comigo, essa vaca. Rashi... Outra, não consegui me leitar, não, filho. Ah, caralho. Baixo deve ter, mano. Ah, mano, eles já abriram esse baú, vocês são uns pôntios do caralho. É, eu abri, mas o medkit não deu, não foi suficiente pra me rilar, velho. Como é que tá a situação aí? Todo mundo safe? Não, tá todo mundo fugido. Tá, mas vocês tão fugindo dela ainda, ela ficou invisível. Oi, oi. Não. Oi, me rila logo, caralho. Eu trombei com você, mano, eu não tava olhando onde você tava. Olha a minha calça listrada, minha calcinha listrada. Ela deve tá sound horny. Muito bonita a sua calça, Torono. Ah, ela me achou completamente no som. Calma, vem. Aqui não é bom, aqui não é bom, aqui não é bom, vamos entrar ali dentro, vamos entrar ali dentro. Eita, filha da puta. Já deu ruim, já deu ruim, já deu ruim. Tomei no cu. Tomei no cu. Ela tá comigo. Eu tomei no cu. Tomei no cu. Ela tá comigo. Colono, Colono, volta aqui pra fora, ela tá ali atrás do Van Depp. Volta, volta, volta. Onde, onde? Eu to aqui dentro da casa, entra dentro da casa. Dentro da casa. Ai, rila. Ufa. Luto, eu to machucado no DVT. Tá, vamos fazer o gerador, vamos ficar juntos e fazer o gerador. Nossa. Vem comigo abaixado. Vem comigo abaixado. Pra lá, pra lá. Pra cá tem gerador feio. Vem buscar o Sacrifideb. Ah, tá querendo mudar o nome por uma jogada. Abaixa. Tá aqui por uma jogada. Isso já é comportamento recorrente. Sistemático, meu. Tá vindo pra nós ou pro outro lado? Eu salvei aqui, salvei no último. Eu não posso salvar. Ela tá invisível. Tá na frente, mas tá invisível. Então... O que você pode salvar? Eu tomo uma porrada e você salva, Colono. Onde ela tá? Ah, calma. Eu deixei eu me aproximar. Não tô vendo, não tô vendo. Agora tá batendo. Calma que eu tô chovendo. Deixa eu avisar onde eu... Eu tô atrás, eu tô atrás. Tá na frente dele, tá na frente dele. Vai, vem, vem. Quando tiver na minha esquerda... Não, não, não. Tá muito perto. Tá muito perto, Vandepe. Vandepe. Vaza, Vandepe. Vaza, Vandepe. Vaza, Vandepe. Ih, ela tava longe. Coração tava abaixo. Ela tá comigo, tá comigo, tá comigo. Covacete, hein. Covacete. Não, tá comigo. Ela tá comigo, ela tá comigo. Vem na madeira, vem na madeira. Vem na madeira, vem. Não! Sou set. Calma, 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 calma. Aí, dei uma porrada nela, dei uma porrada nela. Dei um stompzinho. Vandepe, gerador. Debrei, 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 debrei. Cadê, Vandepe? Eu tô na árvore do sacrifício fazendo gerador, gente. Eu preciso de healar. Eu preciso de alguém healer. Eu tô na árvore do sacrifício. Vem pra cá. Eu tô aqui perto do portão. Eu não sei onde é o sacrifício, meu Deus. É uma árvore que fica no meio do mapa. Ela tá muito perto de mim ainda, véi. Ah, eu devo estar gemendo muito, véi. Ah, me achou, me achou, me achou. Caralho, ela tá agradando demais no áudio, véi. É não, ela me pegou no áudio. Nossa, eu tava do lado menos. Colô, vem aqui. Fica por aí. Tem que me rir lá, colô. Para, 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 camarada, colô. Tá atrás de mim, tá atrás de mim, tá atrás de mim. Vem aqui. Ela tá invisível e tá por trás de mim, a minha direita, pra trás. Vamo, Vandepe. Vai passar na minha frente agora. Vai que tem uma lanterna. Se tiver uma lanterna, eu viro homem. Pega aí, pega aí, pega aí. Se tiver uma lanterna, eu viro homem. Se tiver uma lanterna, eu viro homem. Não é. Não é. Não é. Colô, não tá perto de você aí, ó. Eu tô atrás de você. Tá comigo. Tá contigo não, tá perto. Ela tá comigo invisível, tá comigo invisível. Tá, 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 tá. Vem, Vandepe. Vem, Vandepe. Vai muito porque ela tá comigo invisível. Agora ela tá aí. Vai desinvilizar. Desinvilizar. Vai desinvilizar. Desinvilizar. Vai desinvilizar. Desinvilizou. Nossa, mas já deu de frente comigo. Meu Deus. Nossa, agora eu vou estrugar. Agora eu vou estrugar. Toma porrada. Toma porrada. Toma porrada por mim. Pelo amor de Deus. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Sai logo. Sai logo. Ela não bateu. Ela não bateu. Ó, eu tô estrugado. Tô estrugado. Eu acho que ela tá vindo. Ela afastou um pouquinho. Vai no S7. Tá voltando. 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 Agora eu já tô aqui. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Corre muito. Ai meu Deus. Eu tomo uma outra porrada. Agora eu tomo no cu. Agora eu me fodo. Ai, cumpadre. Ela tá em cima de mim. Ai caralho. Corre muito. Corre demais. Meu Deus, tô desesperado. Meu Deus. Ai, pau no meu cu. Meu Deus. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Segura, segura que eu tô fazendo esse gerador. Não traz pra aquele gerador. Pelo amor de Deus, não traz pra aquele gerador. Acho que eu vou dibrar. Acho que eu vou dibrar. Acho que eu vou dibrar, cuzão. Acho que eu vou dibrar, cuzão. Vai acabar gerador, colônia. Tô fazendo o último gerador. Tá em 90%. Dibrei, 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 dibrei. Eu acho. Achei uma porta. Ela tá perto. Ela tá muito perto de mim, mano. Vai me achar no som, velho. Abre essa porta, abre essa porta. Vou abrir, vou abrir, vou abrir. Tô abrindo. Me achou. Ela errou, ela errou. Ela me achou, errou a porrada. Ai, dá tempo de pular. Não deu tempo de pular. Ela tá no outro lado do mapa. Agora eu tomei no cu. Ela tá no outro lado do mapa. Eu tô na porta perto deles, mas ele vai morrer direto. Eu tô na porta oposta. Então abre a porta e vaza. Não, não vaza. O seu 7 vai morrer agora? Vai direto. Então vaza. Pra vazar, pra vazar. Ah, acho que a racha caiu. Ah, caralho. Não acredito, velho. Foi... Puts, eu jurava que eu ia conseguir escapar, velho. Eu jurava que eu ia conseguir escapar, velho. Uhu. Tá aquele FDAP. Ui. Eu falei que o seu 7 eu levava. Foi difícil. Se dei trabalho, hein. Ponto. Se dei trabalho, hein. Pô, levou eu de brinde no comecinho. Foi, foi. Eu pensei comigo assim, não. Moleste a parte, eu jogo mais ou menos bem ali com o Trapper. Não vou jogar com o Trapper, eu sempre jogo de Trapper. Vamos de... Invisível. Né? O Invisível é um dos melhores nesse modo que a gente joga, Fátima. Porque é sem perca e não tem gatinho, né, velho. O Invisível é um dos melhores nesse modo que a gente joga, Fátima, 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 Fátima.